Bom, nesse bloco a gente recebe Vinícius Rodrigues Nunes, mais conhecido como Mão Grande, Mão, Mãozinha, né Vinícius? Exatamente. Vários nomes aí que o Axé, os artistas te conhecem hoje no Brasil. Vinícius é bancário e compositor, compositor de músicas hoje consagradas no país. Conta um pouquinho da sua história pra gente, Vinícius. Como que tudo começou? Como que você começou a compor? Então, eu sou lá do Vale do Jequitinhonha, especificamente da cidade de Jequitinhonha, e costumo dizer que é o vale da riqueza em se tratar de arte, né? A gente tem, por exemplo, lá na cidade, artistas do segmento de músicas, do segmento de pinturas, enfim. A cidade, ela é muito abençoada por causa disso. Eu comecei a compor, mesmo assim, valendo, no ano de 2013. Começou a escrever? Escrever, né? Rabiscar ali um papel ou outro, pegar uma ideia ou outra ali, colocar, musicar, né? E compor isso, você pegar ideias e fazer melodias em cima daquilo. Mas no ano de 2018, profissionalmente falando, foi que as coisas começaram realmente a acontecer. E o que você escrevia dava pra ser gravado, que realmente ia pra frente. Exatamente. Eu vi que ali, todo o trabalho anterior, né? Ele valia realmente a pena. Eu tava prestes a realizar um sonho e em 2018 tudo começou a acontecer. E como que você escreve hoje? No bancário, a gente sabe que é uma rotina muito difícil, muito corrida. Ainda tem que escrever? Como que funciona? É, o tempo da gente é muito corrido hoje mesmo e, sem contar, no entregar pro emprego, né? A gente se entrega muito pro banco, né? Eu visto muito a camisa do banco que eu trabalho, por exemplo, e nas horas vagas, que é o tempo que eu tenho, eu faço música. Inclusive, eu já cansei de fazer música dentro do meu carro, em horário de almoço. Às vezes vem uma ideia... A inspiração vem ali naquela hora, passa pro papel. Exatamente. Hoje em dia, eu não componho com papel, né? Eu componho muito com o gravador do meu telefone. Se eu tiver o violão de um lado, melhor ainda. Mas, eu já cansei de fazer música dentro do carro, indo pra casa almoçar, ou voltando do trabalho, ou até mesmo indo trabalhar. Quando vem uma ideia, às vezes eu vou no banheiro do banco e gravo a ideia pra não esquecer. Pra não esquecer. Porque o tempo realmente é muito corrido. Já são quantas músicas hoje? Cara, eu consegui fechar 26 no ano passado. Lançadas até então são 13... 13 não, são 14, né? Que teve o lançamento agora recente da banda La Fúria, com o Lincoln em Duas Medidas, que é a música O Que Acontece no Rolê, Fica no Rolê. Mais uma ideia que o público aceitou, abraçou. Mas, até então, são 14 músicas no mercado já fechadas e conseguimos criar esse estoque pro ano de 2019, até mesmo pra gente conseguir não trabalhar com tanta calma, mas ter mais tempo em disponibilizar. E tenho certeza que vai sair canções melhores. Bom, agora vamos falar sobre a música do Carnaval, né? Foi a música que, vamos dizer assim, mais projetou o seu nome hoje no cenário nacional, seria isso? Seria. A Crush Blogueirinha. É uma música que foi lançada com o Léo Santana. Essa música foi a divisora de águas da minha carreira, né? É uma música, composição minha, juntamente com o Luciano Chaves, o Davi e o Jefferson. A música é da gente. E, poxa, o que essa música está nos proporcionando é algo imensurável mesmo. Não dá pra gente... É... Assim, às vezes eu acho que não caiu a ficha, né? As coisas estão acontecendo, eu vejo todo mundo, às vezes, me repostando no Instagram, pedindo a música, me marcando em vídeos. E eu falei, poxa, as coisas estão acontecendo mesmo e... Acho que todo mundo já ouviu a música, né? É uma música das mais tocadas. Vamos pôr um pedacinho da música pro pessoal ver qual que é, quem ainda não tá lembrando. Vamos. Ele é assim, ó. Enche o copo e deixa a birita bater pra quê? Pra ela descer, descer. Pra ela descer, descer. Pra ela descer. Essa música, cara, eu vou te falar uma coisa. Ela é em primeiro lugar em todas as rádios do segmento de Axé, né? Ela, logo quando foi lançada, ela ficou em primeiro lugar, em primeiro lugar nos vídeos em alta do YouTube, né? E ela veio conquistando seu espaço, né? No mercado. E abrindo portas. E abrindo portas, com certeza. De fato, como eu disse, ela foi divisora de águas da minha carreira e através dela eu tive várias outras oportunidades. E continuo tendo até hoje. E como que é pra você, como compositor, ter a sua música gravada por um cantor, né? Igual o Léo Santana, um cantor que já tá aí estourado no mercado. Ver o público cantando, né? No carnaval, aquela multidão toda cantando a sua música. Você ali assistindo de camarote ali, tudo como que é pra você como compositor. Ô, rapaz. Confesso de dizer que é realização de sonhos isso aí. Eu que sempre busquei, sempre corri atrás e ver as coisas acontecerem da maneira que aconteceu. Eu não esperava toda essa repercussão, né? Eu esperava que realmente a música viria a ser gravada, né? Seria mais uma faixa de um DVD. Surpreso fiquei quando a música foi escolhida a ser a música de trabalho do semestre do Léo Santana, né? Lembrando que o semestre foi o semestre do verão. Então, é... O semestre mais do destaque mesmo do Axé. Exatamente. O semestre mais do destaque do Axé. Que é através dali que as músicas vão pra... Pro carnaval. Através dali que o pessoal realmente começa a divulgar, a fazer clipes. E ter uma música por um artista como o Léo Santana. Querendo ou não, o Léo Santana hoje, ele... Além de representar toda a classe do Axé, ele representa no cenário musical. Hoje um artista de grandíssimo peso, né? De peso muito forte, né? E... Aí a gente ficou muito feliz. Geralmente o que ele grava, pega, né? Com certeza. O cara lança um hit atrás do outro. E além do Léo Santana, quais são as outras parcerias que você já teve aí dentro da sua carreira? Olha, eu tive com bandas. Foi com Léo Santana, Parangolé, Pisserico. Grandes nomes, né? É. Tivemos agora recentemente com a banda La Fúria. Com Lincoln em Duas Medidas. E sem... A gente também não pode esquecer quem abriu as portas também, né? Pela primeira vez eu tenho a agradecer também o Zaninho. Daqui da cidade de Teoflotone. A cidade próxima daqui de Nanook. Tenho a agradecer o pessoal do Papazone, que é uma banda da Bahia. Enfim. Tem várias outras bandas. Tem bandas da minha cidade que começaram a me escutar antes mesmo de... Eu me destacar como compositor que eu sou hoje. Venho colocar entre parênteses aqui a banda que swing, o Geo Paiva, que é parceiro meu também. E a gente tá indo aí devagar e conquistando os espaços aos poucos. Já tem tempo que você tá nesse cenário, né? Você faz o que gosta hoje. Exatamente. Faço mesmo. Hoje eu tenho a felicidade de falar isso. Dificilmente você encontra hoje alguém feliz no trabalho que tá. E eu tô conciliando as duas coisas. Sou muito apaixonado com o banco, sou muito apaixonado pela composição também. Né? E tá unindo as duas coisas, pra mim tá sendo fantástico. E vem aí agora a música com a Fúria, né? O Alvaro falou como que surgiu a ideia dessa música. É. Eu tava em casa. Estava em casa. Muito ligado em rede social. Ligado no Instagram. E vi um post de alguém falando assim, o que acontece num rolê, fica num rolê. Falei, cara, isso é tema de música. Eu não vou desperdiçar isso não. Na hora já acionei o Luciano Chaves, que é o meu parceiro. Inclusive o Luciano Chaves é parceiro meu de todas as composições que já foram lançadas até então. Né? Então é um cara fantástico também nesse ramo, né? E daí eu acionei o Luciano, mandei pra ele o tema. Mandei uma parte da música e aí a gente começou a traçar a música. Daí foi. E como que é? Faz um pedacinho dela pra gente aí. O que acontece no rolê? Fica no rolê. O que acontece no rolê? Fica no rolê. Pode descer. 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 Vai, vai, vai. Desce. Empina aí. Empina aí. Desce. Empina aí. Desce. Chora, suíça. Empina aí. Desce. Empina aí. Desce. Empina aí. Desce. Begão. Bom, Vinícius. Foi um prazer receber você aqui. Você que está morando em Nanuque agora, né? Exatamente. Através do banco, você veio para a cidade. O que você está achando da cidade? O que você está achando do clima de Nanuque? Bem próximo da praia, próximo da Bahia, né? Onde é o berço do axé. O tema que você escolheu aí como trabalho por enquanto, né? É verdade. O pessoal de Nanuque é um pessoal bem hospitaleiro. Eu fui chegando aqui, já me abraçaram de uma maneira que eu me sentia em casa mesmo, né? É como se eu estivesse realmente na minha cidade. E, poxa, eu que já morei em várias cidades de clima quente, aqui para mim não é uma surpresa em relação a esse clima. Está até fresco nos últimos dias. Exatamente, está bem fresco. Está bem fresco mesmo, mas eu só tenho a agradecer o pessoal daqui da cidade, o pessoal de fato bem hospitaleiro mesmo, que me abraçou. E, cara, eu só tenho a agradecer a todo mundo daqui. Quem quiser conhecer seu trabalho, quiser conhecer suas músicas, passe aí seu Instagram. Pode acessar o Instagram, arroba mão grande. Lembrando que o mão não tem o tio, né? Então, arroba mão grande. Mão grande. É. É isso aí, Vinícius. Muito obrigado, parabéns, boa sorte aí no seu trabalho. Dirã, quem tem a agradecer sou eu pela oportunidade. E gratidão por tudo, né? É isso aí. E gratidão por tudo, né? E gratidão por tudo, né?